Eu vou tentar, prometo, que destes versos Não saia uma canção mal comportada Eu vou tentar não falar do que acontece Eu vou tentar falar sem dizer nada Não vou por isso falar, mas por isso não Dei-se o que é do amor à liberdade Da luta pela ser a paz e pelo mal E do amigo a paz da humanidade Vou tentar não falar do que acontece Vou tentar falar sem dizer nada Vou tentar não falar do que acontece Vou tentar falar sem dizer nada Vocês preferem que eu vos fale De grilos a cantar e gambusino A vossa vontade será feita Eu calarei a fome dos meninos Vocês preferem que eu vos cante Sem vos lembrar os tiros e as facas A vossa vontade será feita Eu calarei o frio das barracas Vou tentar não falar do que acontece Vou tentar falar sem dizer nada Vou tentar não falar do que acontece Vou tentar falar sem dizer nada Vocês preferem que eu vos fale Com um sorriso a iluminar-me as trombas A vossa vontade será feita Eu calarei os tiros e as sacas bombas Vocês vão gostar que eu não cante A luta de nós todos, todo ano A vossa vontade será feita Não falarei do povo alentejano Vou tentar não falar do que acontece Vou tentar falar sem dizer nada Vou tentar não falar do que acontece Vou tentar falar sem dizer nada Não falarei do juro e da miséria Não falarei do vício e da canteira Não falarei mas também e da mulher Nem a civilização De tudo o que se passa A nossa beira Não falarei do juro e da canteira Não falarei do juro e da canteira Nem o seu arraixado no trigal Não falarei do juro e da canteira Eu não afirmo-me não te deixo de olhar Não falarei do juro e da canteira Não falarei do juro e da cantaira Não falarei do juro e da canteira